Vou convidar a minha filha, Irmã Maria de Sousa! Vou abraçar um abraço para todos os meus irmãos. Agora, fica bem bem. Irmã Maria, vem, eu tenho amor. Eu quero agradecer ... efere, eu quero agradecer ... Vou���amos um minuto ... Eu tenho amor, meu coração ... Para eu poder viver O teu amor é perder E não entender E não cumprir E eu te não comprestei Para eu poder viver O teu amor é perder Não descansar Se o que ele vai perder O desculpe é virar de ver Para o teu filho não ter O teu amor é perder E não entender E não cumprir E eu te não comprestei Para eu poder viver Por isso eu te amarei Por isso eu te lembrei Por isso eu te lembrei Não importa o que você nos nasce Por isso eu te amarei Por isso eu te lembrei Por isso eu te lembrei Quando eu te lembrei Por isso 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 eu te lembrei E isso é o que eu já falei O que eu nunca vou chamar Eu quero falar sobre o que eu já falei Eu quero falar sobre o que eu já falei Eu quero falar sobre o que eu já falei Amém. 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 Eu sou um barato 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 O que é isso? 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 O que é isso?